Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos em mais uma live aqui comigo com a Chefe Rosana. Vamos entrando, vamos entrando aí. Atrazer um pouquinho aqui, né, gente? Mas vamos começar mais uma live. Vamos aguardar aí o pessoal entrar. Instagram aí, falar pro pessoal que a gente tá aqui ao vivo e o pessoal vai começar a entrar, né? Vamos aguardar só mais um pouquinho que a gente já inicia aqui a nossa live. Hoje o tema é vergonha de vender massa. E aí, fala pra mim, você tem vergonha de vender as suas massas? Muitas pessoas falam que sim. Muitas pessoas, alô na minha, fala, Rosana, eu sei fazer, mas tenho vergonha de vender. Então é por isso que eu estou aqui fazendo essa live pra passar pra vocês aí como você pode fazer pra perder aí a vergonha de vender o seu produto. Vamos entrando aí e pra quem não me conhece, eu sou a Chefe Rosana, especializada em massas artesanais. Ajudo pessoas comuns, assim como eu, como você, a faturar aí de 3 a 6 mil reais por mês, mesmo que seja na cozinha da sua casa. Vamos aguardar aí o pessoal entrando. Quem for entrando aí já pode aí compartilhando essa live. Boa noite, boa noite. Pode mandar aí um aviãozinho pra seus contatos aí. Se você quer aí ajudar alguém a empreender no ramo de massas, né? Você pode ajudar essa pessoa aí compartilhando essa live com essa pessoa, né? De repente tem alguém aí na sua família que precisa de uma renda extra ou precisa aí montar o negócio e não sabe por onde começar. Então manda essa live aí pra essa pessoa que com certeza você vai estar ajudando aí alguém, né? Gente, é o seguinte, o que eu vim falar hoje pra vocês é sobre vergonha de vender, né? Muitas pessoas falam isso pra mim. É normal, tá? É normal você ter vergonha. Vergonha nada mais é, gente, que medo, certo? Você tem vergonha, aí do vergonha você já vem o medo, né? Vem o medo, né? Aí do medo já vem a insegurança. Então, através da vergonha vem várias outras coisas, né? Então a gente precisa descobrir aí juntos do que realmente você tem vergonha. Eu gostaria aí que você fizesse uma análise aí na sua mente o que é que você, por que é que você tem vergonha de vender o seu produto, de vender as suas massas. Você tem vergonha por quê? Você tem vergonha porque você é inseguro nas suas receitas, você não tem ainda domínio, né? Do que você aí está fazendo, você tem, não sabe se a sua massa está tão boa assim quanto você gostaria. Alguma coisa tem que ter, algum motivo aí. E hoje a gente vai descobrir, né? Você aí na sua mente, trazendo aí na sua mente, você vai conseguir descobrir o que é que você tem, por que é que você tem vergonha, certo? O que eu quero dizer, gente, medo, vergonha é normal a gente ter. A gente tem vergonha, da vergonha vem o medo, do medo vem a insegurança. É normal, gente. Isso é normal. Vocês lembram quando vocês começaram na escola lá, quando você era bem pequenininho? Gente, eu lembro como se fosse hoje o meu primeiro ano na escola. Eu lembro. Eu tinha sete anos. Naquela época a gente entrava na escola com sete aninhos, né? Eu lembro do medo, da vergonha que eu tinha de ir pra escola, do medo do novo, né? É normal a gente ter medo do novo. É normal a gente ter vergonha, ter insegurança do que é novo na nossa vida. Então, quando também, outro exemplo, quando eu aprendi a dirigir, eu tinha vergonha de pegar o carro, né? E de levar em uma buzinada de alguém, fazer alguma coisa errada aí no trânsito. Eu tinha vergonha vergonha e medo de fazer alguma coisa errada e, com isso, muitas pessoas paralisam. Eu não paralisei. Eu continuei perdendo a vergonha, aos poucos eu fui dirigindo, eu fui indo devagar, eu fui indo devagar, até que pra mim virou natural. Então, tudo na vida da gente é assim, é dessa forma. Boa noite, Selma, tudo bem? Isso aí, chegou chegando, isso mesmo. Gente, quem for chegando agora, pode ir mandando um aviãozinho aí pra mais pessoas entrarem na nossa live. Clica aí no coraçãozinho pra mais pessoas, pro Instagram entender que a live é legal, é bacana, pra mandar mais pessoas pra nossa live, tá? Então, gente, como eu tava falando pra vocês, quando você tem muita vergonha de alguma coisa, você precisa trabalhar essa vergonha, certo? Você precisa. Porque se você não trabalhar essa vergonha, principalmente vergonha de você vender, você não vai conseguir ter aí resultados positivos nas suas vendas, coisas, certo? Então, tudo isso, uma coisa vai puxando, vai puxando a outra. A nossa mente é cientificamente comprovada, gente, que a nossa mente, ela tem uma partezinha lá que ela foi feita pra gente não gastar energia. Olha que interessante. Por quê? Se a gente precisar, se a gente tá aí fugindo, por exemplo, sei lá, de algum animal, alguma coisa assim, né? Ou a gente tá num ambiente extremamente estressante, você precisa fugir daquilo lá, daquele ambiente. Então, aquela parte do cérebro vai ser liberado pra você, pra você ter energia pra você fazer essa determinada, pra passar por essa determinada situação. Então, o nosso cérebro, ele procura guardar essa energia o quanto ele puder. Olha que sacanagem isso, né? Com o nosso corpo. Então, o que a gente precisa fazer? É a gente fazer essa parte do nosso cérebro funcionar, quando a gente quiser. Quem manda na nossa mente, somos nós. Então, nós que temos que mudar, que trabalhar esse lado do cérebro, né? Trabalhar a nossa mente pra gente parar de procrastinar e parar de deixar que a vergonha, o medo, a insegurança nos tome e venha deixar da gente fazer o que precisa ser feito pra gente gerar os resultados positivos na nossa vida. O que eu falo aqui, gente? Tudo isso que eu tô falando aqui é pra gente passar tudo isso pras massas, certo? Ai, Rosana, o que tudo isso tem a ver com a massa? Tem a ver que se você ficar bloqueando, bloqueada, deixar que o seu cérebro procrastine você, tá? Exemplo, hoje tá muito frio aqui na minha cidade. Eu sou aqui de Sorocaba, pra quem não sabe, tá muito frio. De manhã tava menos que agora à noite, né? E eu já faz tempo, gente, meses, que eu estou procrastinando de fazer caminhada. Eu odeio fazer atividade física, certo? E a minha amiga, eu combinei com a minha amiga ontem à noite da gente ir hoje de manhã, às sete horas da manhã, fazer caminhada. Aí a minha amiga falou assim pra mim você tem certeza que você vai querer e amanhã, amanhã vai tá muito frio. Eu falei pra ela, tenho certeza, porque eu tenho que me desafiar. Se eu não me desafiar, eu vou ficar na minha zona de conforto, que o meu cérebro me coloca, tá? O cérebro me coloca, essa parte do cérebro me coloca nessa zona de conforto, pra eu ficar quietinha lá na minha cama e não querer fazer nada, não querer fazer caminhada, não querer fazer nada. Então, eu fui, hoje de manhã, com aquele frio que estava, eu fui fazer a caminhada. Então, o que eu quero dizer? Tudo depende da gente fazer o nosso cérebro trabalhar ao nosso favor. Sim, é simples. É isso que a gente tem que fazer. Não tem segredo, gente. Não tem segredo. Então, se você tem, aí você tem que analisar lá no início que eu comecei a live falando. Coloca aí a sua mente pra trabalhar o porquê você tem vergonha de vender as suas massas, tá? E daí você vai trabalhar esses porquês. se é porque você está precisando se especializar mais, se é porque você está precisando buscar mais conhecimento ou se é porque você está com vergonha do que os outros vão falar, se você começar a postar aí no stories, começar a se aparecer no stories, entendeu? Porque tem muitas pessoas, muitos de nós temos medo do que os outros, se importa muito com o que? Ai, a minha família vai falar, com o que a minha cunhada vai falar, com o que o meu marido vai falar, com o que o meu vizinho vai falar. Vocês... Olha, gente, eu, experiência própria, se eu fosse ligar pelo que os outros falaram quando eu comecei a aparecer aqui nas redes sociais, eu nem estava mais fazendo nada, tá? Eu não estava aqui passando meu conhecimento pra vocês, eu não tinha os meus alunos, eu não estava fazendo nada. Porque quando eu comecei a aparecer nas redes sociais, começaram a me chamar de blogueirinha, começaram a falar que eu estava querendo ficar famosa, começaram a falar um monte de coisa. Então, o que eu fiz? Eu bloqueei esse lado dessas pessoas ficarem falando pra mim na minha mente e eu não deixei com que essas falas dessas pessoas me atrapalhassem e deixassem eu chegar aonde eu quero chegar, entendeu? Então, assim, se você tem vergonha de postar aí a sua massinha, primeiro, como eu disse, analise os fatos, o porquê que você está aí com a vergonha, tá? Se for por falta de conhecimento, se é por falta de conhecimento, se é por vergonha aí do que vão falar, né? Do que vão falar, o que mais? Se é porque eu tenho vergonha mesmo de me aparecer, eu tenho vergonha, eu tenho muita vergonha de me mostrar. Gente, vergonha de se mostrar, não precisa ter, tá? Porque, no começo, se você tem vergonha de se mostrar, você não precisa se mostrar, tá? Você só precisa mostrar o seu produto. A gente que trabalha com comida, com alimentação, o que a gente precisa aí fazer pra chamar a atenção dos nossos clientes? Fotos e vídeos, certo? Nós temos aliados aí, ao nosso favor, o queijo. As nossas massas, a maioria das nossas massas é feita com queijo, mussarela. Então, quando você vai fazer aí um vídeo ou uma foto, você pode muito bem usar esses queijos que a gente usa ao nosso favor. Fazer fotos apetitosas, fazer fotos que realmente vende. Fotos que você olhe, ou vídeos, né? Que você olhe e fala, meu Deus, que delícia, eu quero essa massa. Eu quero comer isso agora. Então, começa, pra começar, você já pode começar a fazer isso. Postar primeiro, você pode falar, só falando. Olha, gente, isso daqui é um rondele de presunto de queijo, ao molho, no molho ao sugo, sabe? Você mesmo falar. Ai, Rosana, eu tenho vergonha da minha voz, eu não quero falar. Então, só coloque o vídeo, coloque uma musiquinha no fundo, entendeu? Faça uma foto, coloque uma legenda chamativa. Gente, tem muitas, muitas opções de você postar sem ser vista, né? Porque eu mesmo, gente, vou falar a verdade pra vocês. Quando eu comecei, eu comecei por quê? Porque eu percebi que se eu não começasse aqui, no digital, mostrar os meus produtos, vender no Facebook, que antigamente era o Facebook, né? Então, se eu não começasse a trabalhar no digital, eu ia ser ponto fora. Eu entendi isso, a chavinha virou na minha mente. Ou eu era ponto com, ou eu era ponto fora. E é isso que eu quero que vocês entendam. Hoje, quem está trabalhando qualquer segmento, gente, qualquer um, vendendo qualquer coisa, e você não estiver no digital, o seu negócio não vai dar certo. Você não vai pra frente. Não vai, gente. É certo, isso é certo que eu estou falando. Por quê? Porque hoje em dia, isso aqui que eu estou fazendo pra vocês, live, hoje em dia, é a ferramenta, não estou falando pra vocês fazerem live, tá, gente? Estou falando pra vocês fazerem a propaganda de vocês aí no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Status, tá? Pra vocês fazerem a propaganda nas plataformas que tem disponíveis aí hoje em dia, tá? Então, se você não fizer, você não vai conseguir ter vendas, certo? Você não vai conseguir aumentar a sua clientela. E isso que eu falo, gente, não é só um dia. Ai, eu vou postar hoje. Ai, daí, o mês que vem eu posto de novo. Não, não é assim. Tá, esses tempos atrás aí, uma pessoa me procurou, falou assim pra mim, nossa, eu vendo massas, eu não ganho seis mil reais, o que você está prometendo aí, falou pra mim. Ai, eu falei assim, ah, verdade, mas você faz propaganda? Ai, ele nem me respondeu depois. Eu entrei daí lá na página dele, a última vez que ele fez propaganda no Instagram foi dois meses antes daquele dia que ele estava falando comigo. Então, como que uma pessoa quer vender o seu produto se nem a propaganda do próprio produto ele faz? Se eu fizer as minhas massas e deixar as minhas massas aqui no meu freezer e não fizer propaganda nenhuma, gente, eu não vou vender as minhas massas. Por mais que eu tenha 13 anos de experiência de clientelas, tenho bastante clientes, eu posso até vender, né? Porque eu tenho uma carteira de clientes grande, mas não vai ser tão significativo quanto eu fizesse as minhas propagandas, quanto eu fizesse as minhas chamadas, né? Para os meus clientes vir até mim. Entendeu? Então, você, os clientes, precisa sempre estar vendo o seu produto. Isso é fato, gente. É fato. Aí tem muitas pessoas que podem pensar assim, ai, mas eu não... Sabe por que eu tenho vergonha de vender? Olha lá, muitas pessoas podem ter isso na mente, relacionado lá no seu subconsciente. Ai, por que vendas eu relaciono... Eu acho assim, quando eu penso em vendas, eu lembro naquele vendedor lá da loja que... Principalmente no centro da cidade, né, gente? Vamos falar a verdade, né? O que tem de vendedor chato pra caramba, essa é a verdade. Que ele só falta uma garragem pelos cabelos, né? Então, muitas pessoas relacionam vendas com esse tipo de venda, com esse tipo de vendedor. E deixa essa relação aí no seu subconsciente bloquear a mente dela. Sabia? Que muitas pessoas podem estar bloqueadas, falando que tem vergonha de vender, porque no seu subconsciente está ligado a esses episódios que ela já passou em lojas, pessoas chatas que ficam atrás da gente querendo vender, né? Insistindo. E acaba se bloqueando por causa desse tipo de coisas. Mas você tem que entender que nós não vamos ser chatos de ficar postando os nossos produtos todos os dias. Quem estiver no nosso Instagram ou no nosso Facebook são pessoas que estão que estão interessadas no nosso produto. E as que não estão, elas vão sair, elas vão deixar de nos seguir, entendeu? Aí não tem problema. Você tem que fazer o seu trabalho muito bem feito pra gerar vendas. e sim, o Instagram é o poder, tá? Tem alunas também que falam Ai, eu não trabalho muito no Instagram, eu trabalho mais no Facebook. Então, ok, tem pessoas que tem uma habilidade ou tem mais seguidores nessa ferramenta do que no Instagram. Só que nem por isso você deixa o Instagram de lado, tá? Porque até você pode lá na configurações do Instagram você coloca lá você tem que colocar como a sua página do Instagram, né? Tem que colocar como profissional pra você poder aí fazer um monte de coisas que o Instagram aí nos oferece e lá você nas configurações você consegue interligar o Facebook com o Instagram. Então, as suas postagens do Instagram que você fizer no Instagram automaticamente ela vai pro Facebook. Certo? Então, se você não sabia disso fique sabendo que tem como você fazer isso. Ai, Rosana, mas eu não sei fazer. Gente, tem vídeos explicando no YouTube. Procura. Vai, investiga lá, estude. Entendeu? O conhecimento é tudo. Então, o conhecimento que vai levar vocês a um patamar elevado. Se eu não tivesse buscado o meu conhecimento da maneira que eu busquei, hoje eu não teria condições de estar aqui ensinando vocês essas estratégias. Não teria condições de ensinar os meus alunos a fazerem as massas, a fazerem a vender as massas. Então, a gente tem que estar ligado em todas as novidades que forem aí saindo. a gente não pode parar. Independente da idade, gente, porque eu tenho alunas aí de quase 70 anos e ela é super ligada aí no... Elas, né? São super ligadas aí nas redes sociais. Entendeu? Eu acho muito legal isso. Acho muito bacana. Não é por conta da idade que você vai deixar parar. Que você vai deixar você ficar pra trás. Tá? A gente tem que procurar sempre está, principalmente a gente que lida aí, né? Com vendas, que faz aí as massas pra vender. Não podemos ficar parados, estagnados, esperando as coisas aí acontecerem e você achar que as coisas vai cair do céu. Tá? E não se deixe ficar dependente demais das pessoas. Tá? Tem coisas que eu sei fazer que a minha filha de 17 anos não sabe fazer. Entendeu? Por quê? Porque ela não é muito ligada nas redes sociais. Eu falo pra ela você precisa aprender a tudo, mexer em tudo. Você é jovem. Só que a estéreo ela é mais pra área de saúde, ela tá fazendo enfermagem, então ela não é muito ligada nas redes sociais, né? Não é empreendedora. Mas eu acho que pra qualquer pessoa é muito importante, principalmente pra quem vende alguma coisa. É muito importante você ser ligada nas redes sociais e aprender a mexer nessas ferramentas pra ter aí resultados positivos, né? Pra ser aí uma aliada no seu negócio. E assim, gente, quem fala pra você, aí tem essa opção aqui, né? Que eu passei aqui. De quem, o que vai falar, né? Do que vão falar? eu tenho vergonha, Rosana, do que é que vão falar se eu ficar aparecendo? Você precisa pensar. A maioria das pessoas que falam de você são pessoas que não saem do lugar. Essa é verdade. São pessoas que têm medo de procurar conhecimento, de avançar e de ter resultados positivos na vida. Você pode perceber. Quem critica a gente são pessoas que não fazem nada pra mudar. Não faz nada pra ter uma vida melhor. Então, você tem que ignorar esse tipo de coisas, de pessoas e pensar não, eu preciso fazer sim, eu preciso correr atrás sim do meu negócio, né? Eu preciso ser assim uma empreendedora, preciso ser uma profissional melhor, procurar ter bons resultados naquilo que você se propõe a fazer, certo? Porque se eu fosse da bola pro que falavam, já falaram, porque até falam, ai gente, eu não tava aqui mesmo, eu não tinha nem, eu não tava nem morando nessa casa que eu tô morando hoje, tá? Porque eu lembro que a gente da própria família, quando eu falei que eu ia mudar aqui pra essa casa, meu Deus, mas é muito longe, você é uma doida que você morar tão longe, então, assim, se você for ficar dando bola porque todo mundo vai falar, realmente, gente, você vai ficar igual a todo mundo. Às vezes, eu fico observando, por que que uma pessoa que faz o mesmo trabalho, né? Ela, uma, tem resultados próspero e a outra, não, faz o mesmo trabalho. eu, eu acredito, gente, que não é sorte, não, não é sorte, que quem fala que é sorte, é pessoas aí que são procrastinadoras, que procuram aí ficar na sua zona de conforto, não saem daquele lugarzinho dele ali, daquela zona de conforto, e acham que tudo de bom que acontece lá com coleguinha é sorte. Então, gente, se uma pessoa faz a mesma coisa que outra, e uma tem resultados bem melhores que a outra, alguma coisa tem aí. E eu, eu acredito, eu, Rosana, eu acredito que é a mente dessa pessoa. A mente dessa pessoa não é negativa, a mente dessa pessoa é próspera, a mente dessa pessoa é positiva, se alguém vem falar alguma coisa pra essa pessoa, ela clama o sangue do Senhor, sabe? Ela pede pra Deus, Senhor, tira isso de perto de mim, tira esses pensamentos negativos de perto de mim. Então, essas pessoas que procuram ter conhecimento, procuram ter, procuram ser, assim, pessoas com mente próspera, positivas, que nada deixa abalar ela, eu tenho certeza que essa é a pessoa que tem os resultados positivamente no seu negócio, e aquela que ficou pra trás, é a pessoa que coloca obstáculo em tudo, que tudo ela reclama, que nada tá bom pra ela, e que ela tem pensamentos só negativos, eu acredito muito nisso, então, gente, tem gente que não acredita nem, sabe, nem Deus mesmo, falar bem a verdade, claro, que primeiramente na nossa vida, é Deus, certo? eu acredito assim, Deus nos dá as condições de nós corrermos atrás dos nossos objetivos, então, eu acho que pessoas que se dá bem assim, financeiramente, né, que consegue realmente ter sucesso naquilo, é pessoas assim, então, eu falo aqui pra vocês, procurem ser esse tipo de gente, esse tipo de pessoa próspera, né, que pede aí pra Deus aí te proteger dessas pessoas negativas, que peça pra Deus aí te ajudar no seu caminho, na sua jornada, colocando Deus na frente, você com seu trabalho, indo, correndo atrás e fazendo o negócio acontecer, então, gente, vocês precisam mudar a mentalidade, certo? A gente precisa mudar a nossa mente pra gente ter os resultados, sim, porque se você ficar aí parada na sua casa, esperando as coisas caírem do céu, eu sempre falo isso aqui nas lives, tem gente que fala, mas tá fraco, né, nossa, tá difícil as vendas, não sei, se eu vou fazer massa essa semana, dificilmente você não vai mesmo conseguir ter uma vida financeira melhor, dificilmente, porque a gente, se a gente ficar se lamentando, ai, porque o combustível tá muito caro, ai, porque os ingredientes, os insumos tá muito caro, gente, se a gente ficar só pensando as coisas ruins, a gente não sai do lugar, a gente não sai do lugar, certo? Hoje mesmo, hoje eu paguei aí na batata, asterix que eu uso, eu paguei 150 reais no saco de 25 quilos, tá o dobro do que, quase o dobro, né, do que eu pagava, tá, mas eu vou deixar que isso vai me parar, não, hoje, eu não vou deixar, eu não, hoje, quase que eu não comprei a batata, quase, quase que eu não comprei, aí eu pensei, não, eu não vou deixar isso me parar, não vou deixar, eu vou, meu, o meu lucro, né, o meu lucro vai ser um pouco menor, vai ser, vai ser um pouco menor, mas eu prefiro, assim, fazer e não deixar os meus clientes sem, né, agora se ela tivesse mais caro que isso, daí eu já não ia comprar, tá, então por isso que eu comprei hoje esse valor aí, eu falei, bom, eu vou comprar esse valor, por mais que eu nunca paguei num valor desses, na batata, mas eu falei, não, eu vou comprar porque eu não vou deixar isso me parar, então gente, é isso que vocês precisam, mudar a mente de vocês, ver o que que é que está te parando, por que é que você tem essa vergonha, tentar descobrir o porquê que você tem essa vergonha, né, já falei que vergonha é normal a gente ter, eu tinha muita vergonha de estar aqui, eu não gostava de tirar foto, a minha filha, a minha filha sabe, às vezes ela adora foto, às vezes ela vinha com a câmera para tirar foto, aí eu me escondia, eu odiava tirar foto, então tudo na vida da gente é um exercício, as minhas massas, eu fazia as minhas massas perfeitas que eu faço hoje? Não, eu não fazia as minhas massas perfeitas, mas tudo é exercício, conforme você vai fazendo, vai ficando perfeito, né, você vai se aperfeiçoando e cada dia vai ficando melhor, agora hoje ela vem com a câmera perto de mim, eu já estou lá, dando risada, porque eu adoro tirar foto, por quê? Porque eu me habituei, eu me acostumei aqui a conversar com vocês, a fazer stories, né, me acostumei a fazer as lives, faço as gravações lá das aulas, então eu me acostumei, me habituei, né, é igual como eu falei, dirigir, lá atrás, eu dirigia como eu dirijo hoje? Não, lá atrás eu não dirigia tão bem quanto eu dirijo hoje, então é assim, tudo é, ó, você para de olhar com essa cara, você está olhando pra mim com cara de cercado, gente, dirijo bem sim, tá, eu levo você pra escola, eu vou lá buscar você e ainda faz essa cara, você vê, gente, que a gente leva dos filhos? Mas é isso, gente, então tudo é um exercício, tá, exercício na sua mente, exercício você colocar em ação, né, que você precisa exercitar a mente pra tudo, gente, pra tudo na vida, então através da mente, você exercitando a mente, vem a ação, né, através da ação vai vir a perfeição, conforme mais você for aí se exercitando, fazendo, vai ficando melhor, então comece do jeito que eu falei, comece devagar, comece só com as fotos, ou só com stories, só com videozinho, faz um bumerangue, né, pra quem não sabe, bumerangue é quando a gente coloca a câmera assim lá no stories, faz assim, né, afasta e coloca, como que é, você faz? Afasta, né, que você faz assim, né, afasta e volta, e daí fica aquela foto assim tremendo, né, faz um post bonito, ou manda alguém fazer uma arte pra você bonita lá no Canva, tudo é, tem como você aprender, por mais que você fale assim, ah, eu não tenho tempo, não tenho, não sei fazer, tempo é a gente que faz, tá, é a gente que faz o nosso tempo, e também a gente tem como lá no YouTube, assistir um monte de vídeos ensinando tudo isso pra vocês, eu também não sabia de nada, eu fui pesquisando também, fazendo, fiz, é, curso, né, fiz um curso, comprei também um curso online, de como fazer aí, é, tudo que eu faço hoje, né, as minhas propagandas, como que faz, como que eu vendo o meu produto, né, então assim, eu corri atrás de conhecimento, e sempre estou correndo atrás de conhecimento, porque eu acho que conhecimento nunca é demais, tá, e se você for buscando cada vez mais, melhor você vai ficando cada vez mais, certo? Gente, ah lá, a Raquel entrou aí, boa noite, Raquel, já estou acabando a live, mas, quem quiser assistir desde o começo, pode, depois eu vou deixar salva, daí entra lá e assiste desde o começo, tá, pra você que quer empreender, é muito importante, você assistir aqui as minhas lives, porque como eu sempre digo, aqui eu não ensino só receitas, porque receita tem um monte na internet, aqui eu ensino também estratégias de vendas, como você faz pra vender aí suas massas, como que, tem um monte de conteúdo meu aí na, no Instagram, no YouTube, quem não me segue ainda no YouTube, vai lá, Chef Rosana Pereira, me siga lá, e estou aqui todas as terças, e quintas-feiras, às 20 horas, trazendo conteúdos de valor pra vocês, certo? É isso, gente, que eu tinha pra passar hoje pra vocês aqui, espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa, agregado alguma coisa aí na mente de vocês, que vocês tenham se identificado com alguma coisa que eu falei, né, porque tudo que eu falo aqui, é tudo que eu já passei, tudo que já aconteceu comigo, então eu trago aqui pra vocês nas lives, tudo que, de experiência mesmo, tá, não é o que o colega falou pra mim, tal, que eu tô fazendo, que eu venho aqui e falo, não, é o que eu passei, o que eu passo, no dia a dia, né, então é muito bacana, vocês que querem empreender aí com massa, sempre estar aqui nas lives, pra tá aí assistindo e tendo mais aí, agregando mais aí valor aí no seu dia a dia, nas suas vendas, certo? Luzia, boa noite, Deus abençoe você também, viu? A Luzia virou a minha aluna, né, Luzia, Luzia é minha aluna dessa última turma, ah, obrigada, agora eu não sei quem que é, RP, não sei quem que é, mas depois você manda o seu nome pra mim saber quem é você, tá bom? Gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês, então, um beijo pra vocês, no coração de vocês, e quinta-feira a gente volta de novo, trazendo mais conteúdo de valor pra vocês, um beijo!